Ontem nós fizemos algo novo, algo que eu diria perigoso. Cês tão vendo essa simples espadinha roxa, preta e vermelha? Pode parecer uma espada fraca, uma espada inofensiva. E na realidade, até que ela é, porque se vocês olharem, ela é uma espada que dá 9 de dano praticamente. E isso é bem fraco, né? Mas se eu vier aqui ó, e derrotar um mob, vocês conseguem ver que agora meu dano já subiu pra 8,99? Se eu vier aqui e derrotar mais um mob, agora o dano máximo é 9,05. Acho que já deu pra entender o porquê eu gostei dessa espada, né? Hoje a gente vai deixar ela boa, porque ela tem um probleminha que a durabilidade dela é 246. E eu não quero ficar reparando ela toda hora. Então hoje a gente vai deixar essa espada indestrutível e no mínimo deixar ela com dano 100. Quem já tá animado pra isso, deixa o gostei e se inscreve aí pra saber como eu vou fazer isso, que é um jeito inédito. Aliás, quem viu o vídeo de ontem, o editor tá colocando em nada pra vocês, vocês vão lembrar que a minha espada tava branca. Toda bugada e sem textura. Eu consegui arrumar. Eu troquei um dos mods do modpack, que é um daqueles mods que remove o lag do jogo, sabe? Que deixa o jogo mais liso, mais bonitinho e tal. E funcionou. E de quebra, você lembra minha picareta? Olha, agora ela tem mais cores. O editor vai tá mostrando como que era antes também, mas agora ela tem traços de dourado, preto, dourado, vermelho, verde. E todas essas cores loucas. E isso me faz pensar que, no passado, eu fiz essa lanterna aqui do Tinkers, porque eu queria guardar líquidos de outras cores nela e não funcionava. Simplesmente pelo fato do que não importava o líquido que eu colocava, ficava branco. E como o estom tá mais bugado, talvez agora as lâmpadas funcionem com minérios. Opa, não assim. Bom, vamos ver agora, né? Ainda não tá pegando não, mas não custou tentar. Ah, outra coisa muito legal que mudou também é aquela vassoura mágica do Soldier. Vocês lembram que essa vassoura mágica que ele colocou, os brilhinhos na trollagem, o que ele usa, ela era inteira branca. Olha que legal, ela é colorida, a gente nem sabia. Aí, ó, bem legal, né? De qualquer forma, vamos pra nossa espada. Como eu tava comentando com vocês agora há pouco, o problema dela é a durabilidade. E eu já sei como solucionar isso. Aqui na minha picareta, ela também quebrava. E eu coloquei o Reinforcer de 5, que é pra deixar ele com uma durabilidade rendida por 5. E depois que a gente coloca esse encantamento, a gente pode colocar o que tá lá em cima, que é um breakable. Que é basicamente indestrutível. Então, essa picareta quebrava também até eu deixá-la assim. E é o que eu tenho que fazer com essa espada também. O problema é, como eu disse, pra colocar o inquebrável, eu preciso de tudo isso daqui, uma habilidade e ter o Reinforçado até o 5. E o Reinforçado, eu tenho que conseguir 5 vezes 24. Reinforçamentos e cada um usa um upgrade. E a minha espada atualmente só tem 3. Então eu vou precisar de 5. Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Eu preciso evoluir a minha espada. E pra fazer isso, eu coloco isso daqui. Uma estrela do Nether e 4 frascos de XP. Eu tenho essas coisas? A estrela do Nether eu tenho. Já o frasco de XP... Existe uma forma de XP do meu mod, mas eu acho que não seja o caminho mais rápido. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer. Dá pra usar um villager clérigo. O mod do Delete. E o mod do Forever. Deixa eu colocar a armadura de radiação. E vamos pra cidade. Agora os partículas não estão aparecendo. Será que ainda tá com radiação aqui ou não? Bom, eu não quero testar. A questão é, os itens de XP ficavam aqui na base do Forever. Mas como vocês podem ver, o Forever não tem mais base. E tem alguns blocos falando toda hora pra se render a revolução aqui na base dele. É, o item que ele tinha ficava bem aqui. O que dá pra eu fazer é pegar uns baldes de experiência aqui do meu amigão Forever. Isso ele não vai ligar, porque a gente é do mesmo time, né? Bom, como pra fazer a XP na garrafinha eu preciso de uma máquina do mod do Delete. Vamos pedir pra ele. Delete, eu posso fazer a máquina do seu mod pra garrafinha? Se eu puder, fica parável. Halt. Se você tiver certeza, eu vou te dar um tapa agora e você não se mexe depois do tal. Quê? Gente, pra mim parece que ele tem certeza, hein? Mas vamos lá fazer brincadeiras à parte. Depois eu vou, quando ele voltar pro computador, eu vou pedir. Mas eu tenho certeza que ele vai deixar porque é uma maquininha básica. Vamos ver se eu consigo fazer ela facinho. Pra fazer ela, eu preciso de um balde. Tenho. Nossa, não tenho nada disso aqui. Eu consigo mandar fazer o vidro só pra mim. O balde tá feito agora. Agora tem que fazer um redstone flux coil. Ah, é facinho. E uma engrenagem de cobre. Porque na real, eu só preciso pegar cobre. Pode ser um pack mesmo. E mandar esquentar. Uma, duas. Faz esse bloco aqui doido também. Vai faltar vidro. Manda fazer o vidro. E esse treco aqui do meio que eu já tenho tudo. Boa. Faz o machine frame. E faz a máquina. O nome dela é encapsulador de fluidos. Vai ficar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar a XP aqui na máquina. Uh, tá indo. Boa. É, tá funcionando mesmo. Agora eu pego o vidro. E faço frasquinhos. Eu preciso de quatro. E coloco eles aqui. Voa lá. Conseguimos. Coloca XP em todos os cantos. E a estrela. Nossa. Oh, bonito. Caraca. Bonito. Caraca. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Mano. Nossa, ficou linda a minha espada. Bom, o legal dessa espada agora é que ela tem níveis. Agora ela tá no nível zero, que é como nova. E ela tem zero de XP. O problema é que a picareta, eu consegui XP quebrando blocos. A espada é como? Derrotando mobs ou quebrando blocos? Vamos testar. Vou quebrar um bloco aqui. Um de XP. Vou quebrar uma grama aqui. Dois de XP. Vou derrotar um mob. Doze. Ah, derrotar mob dá mais XP. Ó, temos 99. Bom, de qualquer forma, não adianta perder tempo evoluindo a espada agora. Porque ela vai simplesmente quebrar por causa da durabilidade. Então o meu foco tem que ser deixado indestrutível. O único problema é que o item de deixar indestrutível, que tinha aqui, não tem mais. Eu achei que era inútil. Olha esse bom que mudou de cor também, desde que mudamos o mod. Interessante ver que as coisas mudaram. Bom, de qualquer forma, eu tenho que fazer agora, então, durabilidade. E pra fazer é bem simples. Você tem que pegar esse reenforçamento de ferro e fazer 24 dele. E pra fazer ele, eu tenho que pegar um painel de obsidian e misturar com três pepitas de ferro. O primeiro passo vai ser eu encher esse tanque de lava. Porque agora eu tenho 300 mililitros de lava. Isso não dá pra nada. E como eu vou esquentar muitos itens, eu vou precisar demais de lava. Eu tenho esse tanque de fluidos que eu peguei com o Delete um tempo atrás. Nele cabe 64 baldes. É isso? Eu acho que é isso. O que eu faço com ele, na real, é bem simples. Venho pro Nether, me jogo na lava e paro pertinho dela. E esse tanque funciona como balde. Então, basicamente, eu tenho que ficar coletando lava. O engraçado é que eu não sou o único que fez isso. Porque tá faltando um pouquinho de lava aqui, né? Pelo que eu tô vendo aqui, alguém também pegou muita lava. Só não consigo saber quem, na real. Mas levando em conta os mods, deve ser o Delete. Mas já enchemos nossos tanques, então vamos embora daqui. Aparentemente, eu não tinha as coisas pra fazer esse cabo aqui, não. Mas eu conversei com o Delete e ele me arrumou. Então agora é o seguinte, ó. Vou configurar o tubinho pra empurrar lava pra cá. E vou colocar o tanque aqui. O tanque no modo de puxar a lava pra cá. E se tudo estiver certo... Ah, moleque, agora que tá cheio. Então esse tanque sempre vai estar cheio de lava. Até aquele ali ter lava. Tá, primeiro passo resolvido. Agora o segundo é automatizar a durabilidade da espada. Eu tava dando uma olhada se tinha algum jeito de automatizar a próxima parte. Mas, na real, aqui não vale a pena. O que eu tenho que fazer é simplesmente derreter algumas obsidianas. Essa é a quantidade certinha. Um pouquinho de ferro também. Meu Deus do céu. Com a obsidiana, eu jogo ela aqui pra fazer um painel. Depois eu seleciono o ferro. E assim que a obsidiana estiver pronta, eu jogo um pouquinho de ferro. E prontinho. Assim ele virou um reforçamento de ferro. O meu objetivo agora é fazer isso. Infelizmente, é um processo bem chato e repetitivo. Mas é isso que vai garantir que a nossa espada fique perfeita. E nos próximos minutos eu continuei fazendo isso até alcançar a quantidade pro nível 1. Ó, e agora a gente pega aqui e coloca a espada. Vamos colocar 24 desse. E a nossa espada que tinha 385 de durabilidade. Continua tendo 385. A diferença é que agora quando a gente usa ela, ela perde menos durabilidade, tá? Enfim, tem mais pra fazer ainda. Acho que agora eu não preciso falar muito de novo não, né? Só que deu muito trabalho. Stonecraft é hospedado por inchada roxa. Agora que temos inquebrável número 3, nível 3, como vocês querem chamar, eu não consigo colocar mais nenhum nível. Eu vou fazer até só um painel pra vocês verem. Ó, não vai. Porque a nossa espada precisa ter mais um upgrade. E pra ela ter mais um upgrade, ela tem que evoluir de nível. Eu tenho uma ideia de como eu deixar isso mais prático, só que eu acho que ainda não vale a pena fazer ela. Então, vamos evoluir da forma mais normal. Vamos vir aqui onde tem os blazes. E como tem pouca pessoa online no servidor, tendo só o Bruninho Delete e o Phantom. E a minha conta que tava filmando e agora eu for... É, eu ia falar que como tinha pouca pessoa, ia nascer muito mob. Mas eu comecei a falar, começou até a entrar mais pessoas. Pera aí. Ó, 139. O inter-esqueleto é um mob muito forte. Quanto que ele dá de XP? 160. Deu 21 de XP. Ô, é bonzão esse mob. E querendo ou não, quanto mais eu derroto, maior fica o nosso dano. Deixando mais fácil derrotar os outros, né? Vai você também, Tope Pigma. Acho que já tô pra evoluir. Vamos ver. E ooo, evoluímos mais um nível. O próximo nível, eu preciso de 1000 de XP, né? Cara, quer saber? Eu acho que vou evoluir o próximo nível já também, pra adiantar isso. Querendo ou não, a gente já tá dando 5,28 de dano, mais 4,69. Vamos arredondar? A gente deve estar dando mais ou menos 10 de dano com essa espada. Já dobrou o dano desde que a gente conseguiu ela. Ó, a gente tava com 400, rapidinho. E a durabilidade tá descendo bem pouquinho também. E ooo, mais um nível. Boa! Olha, no próximo nível, eu vou ganhar mais um upgrade. Então, se eu tô no nível 2 de inquebrável, e eu consigo ir até o nível 4 agora, se eu upar a espada mais uma vez, eu consigo ir até o nível 5. E depois, até o inquebrável. O problema é que agora, eu preciso de 2000 de XP, e a minha durabilidade já tá 150. Eu acho que eu vou ir pra casa rapidão. Tropeão, troféu de mob. Legal. De qualquer forma, o mais prático agora, aí eu vou pegar esses matinhos aqui. Colocar ele aqui. Derreteu os ourinhos. Pra misturar algumas barras de guild fern. Derreteu 6 cobres. 2 ourinhos. Eles vão se juntar, e vai virar ouro rosê. E eu vou misturar com quartzo. E vai virar quartzo rosado. Com ouro. Não tem nome pra isso. Que quando a gente mistura ele e o guild fern, que quando ser juntado, vai virar ranletite. Que é o minério da nossa espada. Com isso, a gente cria o kit de reparação. Por agora, vai ser muito necessário. Coloco ele, misturo com a espada. E, uou! Um só reparou? Que ótimo! Nossa espada tá inteira. Deixa eu fazer vários dele agora. Agora a gente pode evoluir a espada à vontade, porque a gente tem 7 itens de reparação dela. GG. Vamos formar isso. E como a gente pode evoluir ela à vontade, graças aos kits de reparação, eu tenho duas opções. Uma é, eu evoluo a durabilidade dela ao máximo aqui um pouquinho, ou eu upo ela primeiro. E eu acho que eu vou upar ela primeiro. Parece mais prático. Afinal, a parte boa também disso é que eu já vou evoluindo o dano dela junto, né? Querendo ou não, eu já tenho 10 de dano e mais 5. Então, eu já tenho 15 de dano. Daqui a pouco, eu vou estar derrotando mob em apenas um hit. Um mauzinho. Ih, pior que tem nada de bom. Na real, eu tive uma ideia que pode ser boa. Uma vez eu li na internet que onde nasce esse esqueleto Wither, e tem esses cruzamentos aqui, a gente pode aumentar a área pra nascer mais. Então, por que não? Prontinho. Olha só como tá melhor a área de spawn dos mobs. Gente, tá chegando num ponto que não é toda hora, mas às vezes eu tô matando os esqueletos de Wither com apenas um hit. Olha, tá vendo? O meu dano tá em 14 mais 5. Dá 19. Quando eu acerto um hit crítico, deixa eu chegar a 20, né? Ó, é 15 mais 5, 20 mais 8, 21 de dano na espada. E ela nem evoluiu ainda de nível. Isso que foi só 180 kills. Estamos começando a chegar num nível aceitável. Ah, por sinal, não sei se eu comentei, mas de tempo pra cá eu coloquei remento na minha armadura. Tá ficando tudo potre, então eu coloquei pra arrumar ela. Olha a mensagem ali no chat. O pôr de novo. GG. O próximo nível dela vai me dar um slot de habilidade. O que eu posso converter em um slot de upgrade. Então só mais um nível e já tá ótimo. O único problema é que o próximo nível agora é 4 mil de XP. Tudo isso pra ter 25 de dano. Eu acho que em breve vai ter que rolar uma farm de dano infinito. Meu Deus, demorou, mas foi. Mas na realidade não tá morrendo tanto não, assim. Foi só os bons, 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 bons minutos aqui. Tava conversando com o Pão, passou rápido. Agora é o seguinte, a gente vem aqui, repara a espada. Nossa, gastou um kit só, que ótimo. Bom, acho que vai dar pra guardar os outros aqui, então. E agora a gente volta a farmar. É, esse aqui vai demorar um pouquinho na real mesmo. Então, acho que vocês já sabem, né? Vocês vão ver uma câmera aqui. E ela vai falar com vocês mais ou menos assim. E dessa vez foi até que rápido, pra ser sincero. Mentira, não foi, mas vocês estão vendo mais rápido. E agora com o Reinforcer de nível 5. Isso aqui quase não perde durabilidade. Mas ainda perde. O que nos leva à situação de ter que ir além mais uma vez. Fazendo um Breakable, o indestrutível. O que não parece ser tão difícil não. Levando em conta que eu preciso de duas barras de nederita. Pronto. Dois cascos Shulkers, que por algum motivo que eu não entendo tem... Olha, eles não juntam. Mas que eu tenho dois já. E um bafo do dragão. Isso eu não devo ter. Tá, eu tenho. Eu tava pensando em como eu tenho que coletar bafo do dragão, já que é chatão. Mas, caraca, deu uma sorte grande agora, né? Por essa eu não esperava. Eu preciso do upgrade de nederita também, pra poder fazer isso. E pra colocar o de nederita, eu preciso de diamante. E isso aí tá me deixando, mano, embasbacado. Eu vou pela beleza. Nossa, o esmeralda é feio, hein? O diamante também não é aquelas coisas não, pra ser sincero. Pra ser bem sincero, ambos vão tirar muito da beleza da minha espada. Bom, eu vou de diamante, vai. Pra colocar o nederita, eu vou precisar de um slot de upgrade. E pra fazer isso, existe uma maracutaia. Se eu colocar uma cabeça de mob, eu vou trocar uma habilidade por um upgrade. E agora, eu vou conseguir fazer isso. Uh, ficou bonito agora com o nederita, hein? Ó, não tá toda vermelha, mas tá da hora, gostei. Vamos ver se agora eu vou conseguir deixar ela indestrutível. Ah, moleque, agora vai. E foi, está indestrutível. Mal dá pra reconhecer ela mais. Honestamente, eu amava o fato dela ser toda vermelhinha. Vou ver se eu troco na textura depois, mas já tá ficando bem maneiro. Vou renomear minha espada como o poder supremo, porque é bonitinho. Por sinal, hoje dediquei muito tempo só pra deixar essa espada aqui inquebrável. Mas deixa eu ver como que tá o dano dela já. Já tá dando 46,5 de dano. No crítico, já tá chegando a 69. Vale lembrar que 69 é o que essa espada dá. 43,5. Ah, eu já igualei as espadas. Porém, como essa espada aqui é indestrutível, agora eu posso fazer o seguinte. Vem pro Blaze. Olá, tchau. Olá, tchau. Olá, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Outro, vou mais um troféu. Vou pegar esse spawnerzinho aqui. Olha, temos dois troféus agora. Melhor dois spawner do que um, né? E olha, colocar na delita subiu o dano base pra 6,8. Bom, de qualquer forma, eu vou subir o dano dela só um pouquinho aqui pra ver como que fica. Passou um tempinho aqui, eu tô formando um pouco de dano na nossa espada só pra gente falar que não parou por nada, sabe? Pra mostrar que nós fizemos alguma coisa só pra testar o limite. E eu consegui o troféu de Blaze, Magma Cube, Pigman, Esqueleto e Esqueleto Wither. Legal, né? Foi tudo só aqui. Faltou de algum mob? Acho que de Gash, né? Mas eu matei, acho que dois Gash só aqui. O rolê é... Deixa eu testar agora se nossa espada tá boa. Minha espada é de Supremium. 69 de dano no crítico. 46 no dano normal. Nossa nova espada do Tinkers. Com apenas deixando ela no destrutivo e o pano ela um pouquinho. 100 de dano normal. E... 150 no crítico. Isso é eu não upando a espada. Eu só deixando ela indestrutível e melhorando um pouquinho. Imagina quando eu fizer uma farm de dano infinito. Vocês estão prontos pra isso? Se inscrevam e deixem o seu canal que isso daqui tá ficando muito bom. E aí... E aí...